Salve, salve galerinha! Beleza? Tudo ótimo com vocês? Comigo tá uma maravilha! Hoje é sábado, hoje acho que é dia... deixa eu ver, não sei o que é aqui ó Acho que é 4, 5, 6... acho que é 5 né? Tamo aqui na cidade de Morgens, na Suíça, pertinho de Lozano Tô procurando um carro novo, vamos comprar um carro Já namorei uma Mercedes ali, gostei muito dela Eu acho que ficou na lista, viu? Agora vou dar uma olhada numa Volvo, lá em Friburgo Vamos ver como é que vai dar certo Tá um dia muito bonito, aqui é verão, agosto Época de férias, o pessoal tá tudo nos lagos aí Tá um dia muito bonito Fiz uma lista antes de alguns carros pra dar uma olhada E tô indo vê-los agora Eu vi uma Mercedes ali, tá muito bonita, viu? Agora tô indo lá em Friburgo, pra dar uma olhada numa Volvo Num outros carros lá Galerinha, um abraço pra vocês, tudo de bom Bom final de semana, bom sábado, bom domingo Vão acompanhando o canal aí, dá um joinha no vídeo A gente vai sempre interagindo, mostrando pra vocês as paisagens Essa bela e maravilhosa localização aí Que é a Suíça País bonito aí, ó Onde você vira, onde você anda, você vê É... Paisagem bonita, viu? Muito bonito pra cá Cada lugar bonito, mais lindo que o outro Estamos explorando a Suíça aí, aos pouquinhos Virando pra cá, virando pra lá Estamos de carro, daqui a uns tempos aí Vão tá rodando com o caminhão aí pela Europa Se Deus quiser, se não mudar os planos Que o futuro a Deus pertence, né? A gente vive distante Somos distantes, né? Gente, eu errei ali atrás Eu tava em Saint-Pré Agora tô entrando em... Agora tô indo pra Morges Aqui é Saint-Pré Falei atrás de que a Morges Que eu tava com a cabeça em Morges Pra abastecer o carro lá Que lá a gasolina é mais barata Aqui é Saint-Pré Tô indo lá pra Morges Deu uma baixada aí no combustível Aqui é uma área muito nobre pra cá, viu? Lá pra trás, lá onde... Em Glom Mora o Schumacher Falecido, de coitado Já tá lá com 45 quilos Vegetando numa cama, infelizmente Destino cruel Altas mansãozona aqui, ó Você olha assim Só... Só a flor da macaxeira Muito bonito, hein? Chique e bacanizado Um abraço aí, galera Tudo de bom? Tá, beleza, galera Ó, vamos diminuir aqui Aqui é 60 Agora nessa época do ano A pessoa tira muito esses carros antigos Tipo carro de colecionador Você vê muito andando por aí Acabei de passar ali Mas é que eu tava no pause No vídeo e não deu de filmar É... Muito bonito Tem uns carros antigos aí Que a galera Tira no verão É... Espetáculo Muito bonito Aí essa Porsche Ferrari Lamborghini Tudo pra vender ali Aqui é muito comum, viu? Qualquer pessoa trabalhando aí Num serviço bom Você consegue comprar um Porsche O carro que quiser O pessoal na maioria não compra Porque prefere um carro mais econômico Um carro... É... Ou às vezes tem até dois, né? Um carro esportivo E um carro econômico É um lugar de baixa velocidade Aí, ó 60 por hora 50 por hora Você vai comprar um Porsche GTS Sempre que você não pode nem passar de marcha Porque aqui Dá muito tempo pesado, viu? Muito pesado Então, é... Normalmente o pessoal prefere carrinho assim, ó Econômico 1.2 1.4 1.3 1.6 E que gaste pouco Que daí o pessoal vai Economiza, né? Combustível, né? Todo mundo quer economia, né? A não ser alguns caras aí Muito ricos aí, né? Mas mesmo assim Aqui na Suíça que eu vi Que ninguém é assim Querer se aparecer com o carro Que nem no Brasil Se mostrar, entendeu? Às vezes você vê o cara Com o carrinho, um Peugeotzinho E o cara é um multimilionário Então não tem muito esse negócio De querer aparecer com o carro Com essas coisas Aqui o pessoal usa assim, ó Carrinho pequeno E tal Pra economizar Falou, galerinha? Então tá bom Bom sábado Bom domingo pra vocês E só filmar esse pedacinho aqui Que eu acho muito bonito aqui Eu sempre dou tchau E dou tchau e volta, né? Olha Essa parte aqui Eu acho muito legal Passa aqui por dentro Da cidadezinha Hoje tá bonito aqui Aqui tem o Museu das Armas Ó Penis Castelo Que vocês vão ver aí, ó Museu das Armas De Napoleão Ó Pra vocês verem Penis Castelo aí Olha que bonito Pessoal tudo andando nos lagos Os barcos O pessoal vem fazer passeio Caminhada Muito legal aqui Tem restaurantes aí Pra gente comer Várias pessoas aí Pessoas em curtir Época de verão De férias De festa De Porque aqui, rapaz No inverno O povo fica tudo escondido Valeu, galera Até depois, hein? Olha que lugar bonito aqui Já volta aí